Fala pessoal, o papo de hoje é como que você deve lavar o seu equipamento têxtil. Equipamento têxtil, por exemplo, é a sua corda, as fitas escalada ou também a sua cadeirinha. Esse processo de lavagem que eu vou explicar para vocês hoje, obviamente pode ser usado também com agasalho, pode ser usado com mochila, qualquer equipamento que seja feito de poliamida. Os equipamentos, principalmente as cordas, esse equipamento mais técnico, as fitas, a sua cadeirinha, deve ser lavado toda vez que ele estiver realmente sujo. Sujo de suor, sujo de areia, sujo de algum tipo de lama ou até algumas sujidades mais importantes e mais preocupantes. Como por exemplo, a sua corda passou na resina de uma árvore, passou numa árvore que solta leite, esse leite pode ser ácido, então você tem que lavar. É importante também dizer que você tem que lavar todo equipamento desse de uma forma que ele limpe por dentro, como por exemplo das cordas. Não adianta colocar num tanque, lavar apenas a capa, tem que lavar a alma, tem que tirar a sujeira de dentro. Às vezes a gente nota que a nossa corda está muito dura ou que ela está difícil de passar no freio, está difícil de fazer o nó, começa a ficar muito dura. E isso é um sinal que ela pode estar suja por dentro, né? E essa sujeira por dentro, principalmente das cordas, ela vai estragando. É um cristal de rocha muito fino, uma areinha que está dentro da corda e vai sujando ela por dentro. E isso é preocupante, principalmente num período mais prolongado de uso. Eu costumo, inclusive quando eu vou pra algum lugar que eu já sei que a corda vai sujar muito, eu costumo levar duas cordas pra estar trocando. Se não, com o tempo a gente vai notando que essa sujeira vai destruindo o seu freio, vai destruindo os mosquetões, vai deixando a sua mão suja, né? Com o tempo você vai notando que a sua mão fica muito, muito suja. E aquilo é alumínio que a corda ao passar no mosquetão, lixou o seu mosquetão e vai ficando na sua mão. Então você tem que ter esse cuidado pra sempre que tiver sujo, lavar. Não é interessante equipamentos que tenham algum tipo de tratamento dry ou UV, por exemplo, as cordas ou as cadeirinhas ou alguns tipos de fita, você lavar desnecessariamente. Esses tratamentos UV, tratamento teflonado, qualquer tratamento dry que é pra expelir água, é tipo uma camada que é colocada no fio da corda, no fio da cadeirinha. E se você lava muito, esse tratamento vai sair. Bom, o maior problema das poliamidas são as substâncias ácidas. Então, urina é provavelmente mais preocupante do que, por exemplo, você sujar sua corda de gasolina. Qualquer equipamento usado pra segurança, você tem que tomar muito cuidado pra, por exemplo, não colocar num lugar onde tenha carros passando, numa garagem e num estacionamento. Ácido de bateria corrói demais a corda. Uma preocupação de segurança real. Eu tenho um artigo no meu site falando sobre o tema. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, pra que você possa dar uma olhada e ter, na verdade, a opinião do fabricante da poliamida das cordas. Isso vai te dar a real noção do quanto os ácidos são perigosos em contato com esse tipo de produto. Basicamente, você pode lavar qualquer um desses equipamentos na sua lavadora de casa. Pô, como eu disse, não é legal lavar no tanque, porque o tanque você não vai conseguir agitar pra tirar a sujeira de dentro. E, principalmente, você tem que enxaguar muito. Você não vai usar detergente. Você tem que usar sabão em pó desses que usa pra lavar a fralda de criança, roupa de criança, que não é agressivo. Basicamente, qualquer produto que seja agressivo pra sua pele, vai ser agressivo pra sua corda. E isso vale pras cadeirinhas e pras fitas também. Você pode, no mesmo banho que você vai colocar a sua corda, você colocar a fita, colocar a cadeirinha, bater tudo junto, não tem problema. Enxágua bastante, com bastante água, não deixa pouca água na lavadora e tá tudo certo. E, obviamente, depois que lavar, você vai deixar secar na sombra. Uma corda, em geral, demora de dois a três dias pra secar a parte interna. Por fim, eu vou dar uma dica pra você sobre o armazenamento. É muito, muito importante que você mantenha a sua corda, a sua cadeirinha, as suas fitas, junto com a sua sapatilha também, em um lugar fresco e protegido da luz, tá bom? É legal deixar as cadeirinhas também em algum lugar que ela possa secar, se você suou. Deixar a sua sapatilha também secar antes de guardar. É isso aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e, à medida que eu puder, eu vou respondendo. Grande abraço, boas escaladas! Deixar a sua sapatilha. E aí Deixar a sua sapatilha. Deixar O que é isso?